Deixa o risco, mas se quer saber vai chover sim Tô com cerveja, não é como um gatinho Vou te dar um palco de motivo pra você sair falando mal de mim Já vai enxergar no seu ouvido, já vai no meu braço Já vai preparando os ventos, vamos nos pavar Ai, ai, não tem nada, tem barulho que eu tô fazendo Se deixou eu ser solteiro, eu já tô sem Já vai enxergar no seu ouvido, só do meu braço Já vai preparando os ventos, vamos nos pavar Ai, ai, não tem nada de errado que eu tô fazendo Se deixou eu ser solteiro, eu só tô sem dor Cuidado em que lê Se deixou eu ser solteiro, eu só tô sem dor Se deixou eu ser solteiro, eu só tô sem dor Se deixou eu ser solteiro, eu só tô sem dor